Quase todos os dias, em algum lugar no centro de Nanuque, um caminhão enrosca na rede aérea presa em fios de poste. O resultado é quase sempre o mesmo. Casas sem energia elétrica, sem telefone e sem internet. Sou Danilo Oliveira, comerciante aqui no município de Nanuque. Infelizmente, nós estamos sofrendo sérios problemas aqui, não só aqui na região central da cidade, onde eu tenho comércio, mas em todos os bairros da cidade também, um problema com a fiação, que além de deixar a cidade muito feia, deixar o nosso comércio feio, é risco para a população. Então, tem gente tropeçando nos fios na cidade, solto. A Oi está aparecendo com o problema da Copasa, um problema crônico já com essa fiação solta. Onde eu moro, no bairro da Vila Nova, tem um fio solto, que é perigoso à noite, às vezes vem algum motoqueiro enrolar o fio no pescoço. Então, assim, além de deixar a nossa cidade feia, é um risco à população nanuquense. Então, pedimos às autoridades locais providências para poder solucionar isso aí o mais rápido possível. Como eu falei, não é só um problema de deixar a nossa cidade feia, é um problema realmente de risco à nossa população. Que providências sejam tomadas. Bom dia, gente. Eu chamo Antônio, Antônio do Coco Falado. Eu trabalho aqui na Sonda Dumont, com frente a grafite, desde segunda-feira, desde tanto de fio aí, trabalhando, a gente trabalhar. Já caiu uma senhora, já caiu uma criança hoje aí, coxa, quebra o braço aí. E ninguém tomou providência. Poderia alguém tomar providência, tirar esses fios aí da rua aí, embaraçando no pé das pessoas, entendeu? O risco de machucar. Eu penso que alguém vai tomar providência. Não sei se é a Oi, não sei se é a Prefeitura, mas alguém tem que tomar providência para tirar esses fios aí. Se não é acabando, é acontecendo um acidente aí com a criança, com o idoso, entendeu? Isso é um pedido que eu estou fazendo com o meu trabalho aqui na Avenida. Eu estou fazendo esse pedido. Os fios estão baixos, estão passando uns caminhões grandes aí, engancha. E, de repente, podem ter que pegar um fio que tem energia aí e causar mais problema, entendeu? É bom fazer uma revisão da manhada aí, a altura desses fios, o que é acontecendo. Ou se está passando uma carga mais alta, né? Tem que tomar providência. Está feio o centro aí.